Como é que é pessoal, aqui estamos a gente hoje, que belo dia de sol, nem sei nada, caralho, estamos a uma voltinha aqui no canhão, estou só aí à espera do meu amigo, caroinhos, cá devido ali, caralho caroinhos, não sei o que é que a onda a fazer, já cá devia estar a meia hora, vamos dar aí uma volta no canhão. A estrear a roda da frente nova, a velha que atrás já está a precisar também, a roda de trás e ele fora agora, e as manetes também, este manete é novo. Tem que tomar os abelhões, há tanto calor que tem de não ir os abelhões, é velha. E aí? Aqui, agora vai. Olha isso. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá. A mim é a velha. Vamos lá.